Aqui diminui porque decola, mano, aí ó, ai mano, nossa, que pancada, velho, olha onde ele foi parar, mano, nossa, que capotada que ele deu, velho, tenta aí, não, mas tá bem ainda, ainda dá pra continuar, né, mano, nossa, que pancada, mostra, moleque, você é meu? Salve, rapaziada, eu sou alemão, esse é o canal KILOMETRADOS, e manos, desculpa a ausência, velhão, é que é o seguinte, né, mano, eu tava viajando, fui viajar no final de semana com a minha esposa, essa semana tava agilizando aí o turbão, né, na vida real, tá, não, aqui no jogo, pra viajar hoje, né, mano, sexta-feira hoje, sexta-feira, né, mano, vou pegar minha esposa e ó, vou me jogar de São Paulo, porque sexta-feira em São Paulo a bruxa tá solta, entendeu? Então, meus brothers, o turbão ficou pronto, o que que eu resolvi fazer? Falei, ah, vou fazer um teste no turbão, ficou bom? Ficou bom? Ficou bom. Vou fazer um teste no turbão, aqui no jogo, né, mano, pra ver se vai dar tudo certo, né, mano, na viagem, então, velho, nada mais justo, né, Só que na vida real, o meu turbão não é um Satsuma, né, mano, porém, né, mano, é aquilo, também se fosse eu não ia arriscar, e de Satsuma até onde a gente vai, mas vamos que vamos, né, mano, as malas tão prontas, né, velho, ela foi trabalhar, e, mano, ela demora pra chegar, então, até ela chegar e o turbão já tá testado e aprovado, né, mano, Primeiro a gente testou no dinamômetro, quanto carro skate eu explico aí, é... o carro foi pra 280 cavalos, mano, ficou muito legal, coloquei uma turbina pequena, né, mano, coloquei uma turbininha pequena, é... tá com 1,2 kg de pressão, e eu não tô com o botão do booster no carro da vida real, né, mano, no caso, é, não vem ao caso, né, mano, porque... A vida real, vida real, né, mano, mas quem me acompanha aí no... nas redes sociais e tal, é... sabe os carros que eu tenho. Então, vamos que vamos, bora lá, bora lá, né, mano, vamos testar esse turbão aí, ó. Vamos até o Teimão lá, fazer as malas, né, mano, ó, já saiu daquele jeito, hein, mano. Vamos lá no Teimão, ó, tá bonito, né, mano, fazia tempo que eu não jogava esse jogo, hein. Vamos lá no Teimão, ah, e outra coisa que eu, que na vida real eu tenho, é placa, né, mano, é... Aqui nesse caso não tem. No caso a gente não passaria, ó, a plaquinha de pera jarbe, que legal, mano. Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Desabilitei tudo pra gente fazer um teste com o Satsuma aí, do... Desabilitei aquele bang, né, do... As casas necessárias e tal ali, do... Do... O único problema do meu turbão na vida é que é automático, mano. Primeiro carro turbo automático que eu... Primeiro carro que eu turbino automático, né, não é, não ficou, não tem, né, a mesma graça, igual aqui, né, com o cabelo manual, porém, eu queria muito, né, velho, que fosse o primeiro carro desse carro turbo no Brasil. Então, né, velho, o que eu fiz? Eu fui lá e turbinei a bosta, né, mano. Gastei mó dinheiro pra turbinar um carro automático, né, mano. Mas aí, hoje eu vou testar ele na estrada, vamos ver como é que fica. Se eu lembrar, é que eu não sou muito de ficar postando coisa no Instagram. Quem posta meus bagulhinhos no Instagram, rapaziada, é minha esposa, mano. Ela que mexe no meu Instagram e tal. Eu não... Eu não sou muito de... Ó, tá andando, hein. Deixa eu ver, eu não fiz nem o teste, né, do... De pista, ó. Tamo de quinta. Acho que tá faltando pressão, hein, mano. Será? Volta, volta, volta. Puta, eu não pus o cinto, mano. Ó. Ai, volta, cabrito. Ah, não, capotado não. Aí, ó. Puta, eu não pus o cinto, mano. Esqueci, velho. Ó, a ventunha ligou, hein, mano. A bateria soltou? Não, soltou nada. Tá bom. Acidente de percurso, mano. Vamos ver se tá tudo bem com o nosso carrinho. Tá tudo bem, né, mano. Com o nosso turbão. Olha, eu queria agradecer a galera toda que tá me mandando mensagem, né. Porque eu fiquei meio ausente aí no final de semana. Não sei se tá aí, viu, ninguém. Fiquei meio ausente no final de semana, mano. Na semana, né. Mas é porque eu tava agilizando os manguei do carro. Tava viajando, né, rapaziada. Então, tá chegando meu aniversário, né, mano. A gente tá... Tá aí em clima de festa. Em época de... De comemorações. Então, vamos que vamos, né, mano. Já até aparei a barba, né. Tá ligado, né, mano. Se é a barbinha... Aquela barba mal feita. Olha os nossos amigos aí, Amis e Jones. Chegaram daquele jeito já pra provocar, ó. Bom, vamos encher o tanque do carro, né, mano. Que é a primeira coisa que a gente faz quando vai viajar. É daquela abastecida, né, mano. Marota. É daquela abastecida marota, né, mano. Ah, esqueci do cinto, mano. E é daquele jeito, né. Vamos que vamos. Aqui na gringa, a gente abastece... A gente abastece pela... Puta, mano. Para aí, longe. Quer ver? Para aí, não. Aqui dá. Então, aqui na gringa, a gente abastece aqui, né, mano. Manualmente. Então, é isso aí. É o vídeo rápido, tá. Só pra dar uma explicação pra vocês aí do... Do que tá pegando, né, mano. Por que que eu não postei vídeo aí na semana. Mas vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo maroto. E vamos que vamos, né, mano. Só pra dar uma aceleradinha de turbão. Ver até onde a gente vai. Vamos lá pagar o teu irmão, dar um tchau pra ele, né, mano. Ó, dava até pra chegar mais perto. Ih, né, mano. Nos deseja em boa viagem, né, mano. Só tô ligado aqui, porra. O carinho de vocês é sensacional. E aí, teu irmão, beleza? Ó, teu irmão, eu não vou levar nada pra comer, porque vai ter comida lá. Mas eu vou levar muita cerveja, mano. Ai, já que vai ter muita cerveja, eu vou levar muito carvão, né, mano. Então, deixa eu ver leite. O que que é? Bebe leite, né, mano. Vou levar... Vamos fazer uns kushu na viagem, né, mano. Tô ligado, né? Olha lá, teu irmão. Teimo tá falando que já foi lutador profissional Deixa eu ver, já foi mesmo? Nossa! Vou pôr na mochila aqui Obrigado Teimo Ô Teimo, tenho que viajar com a minha mulher Então rapaziada, peço desculpas Agradeço a todo mundo Que mandou mensagem no Messenger Cadê você? Vou viajar, troll Tô aqui, velhão Estamos aí Vamos trazer melhorias pro computador também Porém, o computador Já tá Eu acho que já tá no talo do talo É que eu tô jogando com o V5 ligado Pra não passar 60 fps Eu acabei chegando A conclusão que esse jogo Eu acabei chegando a conclusão de que esse De que esse jogo Ele roda melhor Nos 30 fps Do que nos 60 fps Do que nos 100 120 né, igual a gente tava fazendo Beleza, beleza? Fechei a gasolina, fechei né, fechei Bom, vamo que vamo né mano Vamo que vamo né mano Vamo que vamo né mano Ó, enquanto os caras se enroscam inteiro né mano Você já viu como é que funciona né A gente espera Ó, não vai vir me atropelar não né não Já desabilitei os negócios pros caras não bater ali ó Ó Fica muito mais fácil, tá vendo? Os caras vamo que vamo direto Então mano É... É aquilo, eu vou... Então eu vou ficar aí ó Vai ser tipo um período de ausência né Deixa eu só confirmar um negócio aqui Beleza Tá confirmado né mano Vou pôr o fone Eu vou ficar uns dias ausentes aí de novo né mano Porém Na semana que vem aí a gente volta aí Com os vídeos e as... E os mods novos que tão saindo né Como todo mundo sabe Não tá saindo muito mod de novo né Por causa do... Da... da atualização do jogo Mas é isso aí né mano Dá aquela... Os caras começam a demorar muito mano Algo de ruim aconteceu aí no... No paraíso mano Olha eles aí ó Já tô ouvindo... Ah meu garoto ó Vamo só com um né Ah não O outro tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo lá Eu vou deixar esse save game aqui Com um pack de mod pra vocês mano E aí vamo Aqui... Aqui diminui porque decola mano Aí ó... Ai mano... Nossa que pancada velho... Olha onde ele foi parar mano... Nossa que capotada que ele deu velho... Não... Não mas tá bem ainda Não dá pra continuar né mano... Nossa que pancada... Mostra moleque... Você é meu... E aí... Você tá bem mesmo? Não dá pra continuar? A minha bateria já era mano... Nossa velho... Como é que eu não morri mano... Como é que eu não morri mano... Tá louca mano... Ah ele decola mano... Só que aí é o seguinte velho... Ele salvou a decolagem mano... Pô... Já não vou deixar mais o save game né mano... Ih mano... Choveu... Aí... Azedou... Azedou racha mano... É... 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 Mas a chuva é de verão ó... Passa rapidão... E aí... Tchau... Tô nem acelerando mano... Tá muito devagar você também carro velho... Ah... Me perdi... Ah... Ui... Volta... 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 Ah... Moleque... Não... Só brincando de cavaleta mano... Vai vendo... Olha que estado do Tatsuma... Que vencedor... Ah... 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 E é isso aí mano... Bora lá né... Será que dá mal para os carros mano? Bora para aquele salve maroto né mano... Era só mais para dar uma explicação para vocês aí... Tira uma onda no jogo... Deu para tirar um lazer da hora... Não dá pra acelerar muito Mano, eu não sei o que acontece Mas o Satsuma ele tá muito Depois da atualização, véi, ó Qualquer coisa ele quer sair, ó Qualquer coisa ele quer escapar, mano Vamos pegar ali na retona Que não pega mais, né, mano O volante já entortou, ó Vamos morrer nos 300 E vamos lá pro Salve Esmaroto Vai, antes da curva, antes da curva, antes da curva Ah, morri Nossa Nossa Nossa, véi Bora pro Salve Esmaroto Perguntas e respostas, mano Bom, manos, é isso Desculpa aí a ausência do, né, mano Dos vídeos aí essa semana Mas ele tava, mano, tava frenético E que não conseguia acertar o ponto do carro, né, mano Eu queria muito viajar com ele nesse final de semana Então, eu acabei meio que focando nisso E aí a gente conseguiu acertar ontem Ficou legal, né, mano Na quarta-feira, na verdade Ficou bom Aí ontem a gente fez os testes e tal Pra ver se não dava nenhuma Nenhuma reviravolta E qualquer problema que tenhamos no caminho A gente ativa o guincho, né Mas não vai ter, não Porque, meu Acabei testando o carro Os caras deixaram o carro funcionando, né Bastante tempo Aí não teve nenhuma variação Então, acredito que não vai ter problemas nenhum Beleza? Então, bora lá pros salves, marotos Do último vídeo Das perguntas e respostas, né, mano Da galera E... É daquele jeito, mano Eu acabei de responder aqui pra... Mano, não chega a notificação pra mim, rapaziada Não adianta, mano Mas não chega a notificação pra mim De... De perguntas Pode ver, ó Tá ligado? De... De pergunta de vídeo antigo, mano Eu tenho que caçar Por isso que eu não respondo, velho Beleza? Tem gente que fala Pô, eu te mandei uma pergunta lá no vídeo Mano, no último vídeo aparece Beleza, beleza? Vamos que vamos, né, mano Ó Ô, mano O deslike desapareceu de novo, velho Eu não acredito, mano Deixa eu pausar o som aqui, ó Nossa, o que que eu fiz, mano? Entendeu? Pera aí Vamos voltar Eu botei de vídeo, mano O ruim aqui É que não dá pra enxergar o que eu tô fazendo, mano Porque... O que acontece? O... O negocinho do action Fica bem na frente ali, tá ligado? Então não dá pra... Não dá pra ver muito o que eu tô fazendo Então esse aqui é o último vídeo, é Improvi... Então o Improvi deu ban, né, mano Então, daquele jeito Quero mandar aquele salve pro Henrique, né, mano Parceiro nosso aí Que fez o... Que fez a... A... O mod da vanzinha, né, mano É... Pro Fabrício Augusto É... Aquele salve pra você, mano Pro Arthur, é De salve, salve É... Pro Nescau que perguntou O Improvi tava melhor do que antes Tava, mano Agora não tá mais Agora bugou, né, velho Cleiton Silva Vai, mano Feliz por você, ó Feliz por você, velho Obrigado aí pela força Obrigado pelo carinho de vocês Sem palavra, né, mano Como sempre É... Charles Berto Da hora Da hora, mano Dudu Ferris Salve Alemão Melhor youtuber do MCC, mano Da hora Obrigado, moleque Sem palavra Denisson Souza Quando vai lançar o MSC2 É, mano Tá igual 171, velho Tá em... Tá em fase de... Né, mano De... Tão criando, velho O negócio tá... 171 É... A galera falou É, vai ficar igual 171 e tal 171, mano Não saiu ainda Por falta de orçamento, mano Os caras não tem grana pra fazer Tá ligado Os caras tá sem... Parece que os caras tá sem grana Pra continuar o jogo E eles tão pedindo aí Pra... Pra galera colaborar, né, mano Pra quem quiser o jogo aí Mais rápido Entra lá no... Vai atrás aí Pergunta como é que funciona, né, mano Eu não tenho pressa, né, velho E eu tenho outras prioridades Senão dava uma grana pros caras aí Os caras continuarem o... Pros caras terminar o jogo Beleza? Mas vamos que vamos João Pedro Vlogs Dei o like Para chegar aos 100 likes Obrigado, João Obrigado pelo carinho 9100, olha lá Estou comprando um PC de 200 reais Sai fora Corre disso aí, mano Não existe PC de 250 reais, mano É aquilo, velho Só o gabinete aqui, ó Mano Foi acho que 960 contos Só o gabinete Sem nada dentro, mano Só uma caixa, velho Então não existe, mano Corre disso aí Porque, mano Tão te enganando Cauã Lopes Salve Sou o terceiro a ver o vídeo Da hora, Cauã Tamo junto, mano Vinícius e companhia aí Quilometrados Devia ter mais alguma coisa Com o Summer Car Umas paradas loucas, sabe Tipo, top o microfone, né Ah, mano Mas o Summer Car ainda não tá pronto, né, velho Então A gente apresenta bastante esse jogo Porque é um jogo que tá numa Na... Que tá na beta, né, mano Então É um jogo aí Que eu apresento bastante Por causa disso, tá ligado Porque é um jogo que tá na beta E o jogo não foi nem lançado E é um jogo onde eu crio mod Então Eu consigo Eu consigo adaptar E fazer um Um simulador de carro turbo Beleza? Play Kids Ficou doido demais Obrigado, Play Kids Turbo Automotivo Van ficou top Só falta... Você é louco O cara é louco, mano Guilherme Meu estado de cima parece que tá ruim O van antes dele Quando eu vi o G29 Da animação Vai reto Mano É... Barra... É a barra de... É a barra de direção, velho A barra de direção tá zoada Beleza? Top Denilson Denilson Souza Top É... Aqui, ó Matheus Foi viajar É né, seu troll Eu fui, mano Eu fui Tô indo hoje de novo, né, velho Ah, mano Tem que curtir, né, mano Meu aniversário tá chegando É... E, velho Tão ligado, né, mano É... Aniversário Tem que curtir Três finais de semana seguida, mano Então, ó Meu aniversário é no dia 2 de março Certo? Eu fui no final de semana passada Eu vou nesse No... Do aniversário Eu vou ficar em São Paulo, né Porque, mano É... Minha família toda Acaba vindo na minha casa Me visitar e tal, né, mano Eu moro no mesmo condomínio Dos meus pais Então, mano Tá fácil Mas a família Em geral Vem pra cá Então eu vou Eu vou acabar ficando aqui E aí no outro final de semana Eu vou viajar de novo, beleza? Então, mano Essa... Essa vai ser tipo um mês meio Um mês não, né Vai ser... Vai ser umas semanas aí Meio conturbada Pra tá trazendo o vídeo Beleza? É... LH Aquele salve pra você, irmão É... Justimar Salve, salve Matheus Souza Alemão Vídeo top Tamo junto Tamo junto, moleque Sempre André Santori Top o vídeo, alemão Ah, cê é louco Cara, é da hora Lux Driver Aquele salve pra você O Ellison Gameplay Ficou top A nova vãzinha Da hora Da hora, o Ellison Mano Tamo junto Agradece o Henrique Joãozinho Gamer Duvido você fazer um vídeo De Stormworks Mano Eu não sou chegado Em jogo Em jogo assim Tipo Que não simula a vida real Se bem que eu fui atrás Depois do que cê falou E ele tem umas missões Que... 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 Que, mano É... Realmente Simula, né A vida real O resgate E tal Um bagulho muito louco Então eu já fui atrás do jogo Só não comprei ainda Porque, mano Tá embaçado Tá difícil, tá ligado? É... Tá difícil de eu parar, mano Mas aí... Mas agora... Agora com... No meu aniversário Eu vou dar um presente pra vocês É lógico, né Como sempre, né Mano Sempre dando um jogo Alguma coisa aí pra... Pra minha rapaziada Porque vocês são firmeza demais E aí, mano Eu já vou aproveitar E já vou comprar o Stormworks também Beleza? Copin Nerd O Improve O Copinha Fazendo uns vídeos da hora, rapaziada Entra no canal dele aí Que ele tá começando Uns vídeos muito loucos O link do Improve já era Já era O link bugou, né Se você tem um computador mais ou menos Seu computador não vai rodar liso E o requisito básico Que pede, né Mano No My Summer Car É ilusório, mano Porque não adianta você ter um computador Mano Meu computador, velho Hoje em dia Os caras falam nas lojas Que eu sou meio entusiasta, né Que eu gosto de ter tudo É... Do último... De última geração, né Mano O i9 E, mano Os outros jogos rodam No top No talo do talo Com o mano liso Usando, velho 50% da minha máquina Tá ligado? 50% da CPU Da GPU 50% do... Mano Não chega E o My Summer Car É daquele jeito, mano É um jogo com 780 megas Que, infelizmente É mal otimizado E, mano Sem o improve Eu sei que muita gente Não consegue jogar Então, faça como eu É... Eu fazia antes Eu desabilitava as árvores Desabilitava tudo, né, mano Quando eu comprei O primeiro PC Gamer Isso uns 3 meses atrás Foi o primeiro PC Gamer Mesmo que eu comprei Antes eu só jogava No... No Xbox One, né No Playstation 4 Então, mano Daquele jeito, né Felipe Gamer Só falta pintar de guias O bebê Piloto de fuga O link do improve Já não tá funcionando Mas foi removido, velho Faz parte, né, mano O jogo é assim mesmo Lucas Lidio Esse jogo tinha que ser Melhor otimizado Tinha mesmo, mano Na moral Velho Porque... Perde um pouco a graça Os LK4 Eu gosto, né, mano Eu gosto dele Porque eu consigo Eu consigo fazer testes nele Hoje Pra... Pra melhorias de carro O turbo, né, mano Então, como... Como eu gosto de fuçar Nos meus carros Eu mesmo E... E no jogo A gente consegue Fuçar no carro, né, mano Então, eu gosto muito dele Pra isso Então, eu não ligo De jogar com ele pelado Porém... É... Mano Pra quem gosta de fazer missão E tal É... O jogo fica meio capadão Fica zoado mesmo JD Sabe, velho, irmão? Esse molde da carrega da... Da... Da van Ficou parecendo A carrega seria Do caminhãozinho do GTA San Andreas Aquele que se encontra Na zona rural Ficou igualzinho, mano Da hora Pode crer Carol Castro Não tá dando pra assistir Seus vídeos, mano Tô indo pra escola Não tem problema Os vídeos vão tá aí, velho Fica sossegado Por enquanto, né O... O pau na lomba Lá Ainda não conseguiu derrubar, gente Tô esperando, né, mano Tô esperando Tô louco pra criar outro canal, velho O cara não me derruba, né, mano Copinha, né Já mandei aquele desafio pra você Não creio que eu não comentei Nos últimos vídeos É, porra, mano Cê vacilou, velho Logo, logo no lançamento Mas eu compartilhei seu vídeo aí A galera assistiu E eu acho que A galera curtiu bastante É... Gamers on Cara, fala sério Melhor youtuber alemão Faz o mod do caminhão Vou fazer, mano Vou fazer Obrigado aí, gamers Sem palavras Eu adoro vocês, mano Gamers Os gamers são, mano Alguém é louco Corlomo CSR Não engana não É 100% caseiro É, mano Não engana não Não vou enganar nada É 100% caseiro, né, mano O jogo é só É só uma trollagem Pro salve, né, velho Porque eu gosto, né, mano Não tem jeito KM Games Olha aí, mano Meu notebook tem 2GB de RAM É... 1.30GB Sistema de 32 bits Será que vai rodar com o Improved FPS sem lag? Vai Só que você vai desabilitar Bastante coisa, mano Porque 2, ó Eu tenho 32GB de RAM, mano Tá ligado? É... O meu sistema já é os 64 bits, né, mano E... Velho Qual que é a sua placa de vídeo? Me fala aí sua placa de vídeo Que eu consigo te dizer melhor Se você for rodar sem placa de vídeo, mano Mete... É, mete o Improved E tira tudo, mano Beleza? Dizem o Games Meu jogo não tá saindo som, velho É algum mod que você colocou Rafael 4021 Vídeo é top, alemão Aquele salve João Gamer Salve, alemão Adoro seus vídeos Olha todos Obrigado, mano Obrigado pelo carinho Matheus Gamer Tá zoado a minha foto do perfil Nesse exato momento É, mano Tá parecendo um... A cacatua Sei lá que pô Tá valendo Dizem o... Baixei o mod da... 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 Da race, né Mas não dá pra colocar coisas lá na van Começa a voar Já foi corrigido esse bug Já tá arrumado Baixa de novo, né, mano Que o... Deu uma piscada na tela aqui Porque eu tô... Tô balançando o pé aqui Deu um cabo Baixa de novo, né, mano Porque deu... Deu algum... É... Tava com bug mesmo Alisson Cavalcante Alemão Reforma o Satsuma Bota 30 reais de combustível Em meio do trator E vê qual vai mais longe na rodovia Ah, isso aí não é desafio, Alisson Isso aí é, mano Primeiro que não tem como saber Quando... Mano, eu vou ter que ficar indo de... De 5 em 5 Aperta... Dá dois cliques no botão da gasolina E vai lá ver quanto... Não tem como, né, mano Olha o desafio do Alisson, velho Esse cara é louco, mano Joãozinho Alemão Traz o mod de Fusca Eu vou trazer, mano Mas tá chegando o mod bom aí O modzinho top, mano Já vi que vocês gostam muito Dos mod de AP Então tá chegando o mod de AP da hora Feito aí pelo nosso parceiro, né, mano Que eu já mostrei O mesmo parceiro que fez o Fusca Tá fazendo uma parati louca Turbona Então vai ficar legal Daniel Oliveira, mano No flertar eu compro as peças novas Quando vou pagar Não consigo fazer o pagamento Mano, você tem que pegar as peças As peças na casa Levar até o flertar E lá sim você consegue Comprar as peças novas Se você não tiver Com as peças velhas Ele não... Você não consegue Fazer a compra, beleza? Francisco Jorge Boa, sou de Portugal Parabéns pelo canal que fez Muito bom Obrigado, Chicão Abraço pro Portugal, velho Tamo junto, mano Felipe Estrela O Improved tem que ser Compartível com a versão do jogo Eu posso baixar ele, mano Bugou, velho Bugou, 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 bugou Ó, o Matheus tá falando Um negócio muito interessante aqui Roubaram minha conta da Steam, velho Não abram, mano É... Eu tenho um sistema de proteção Muito bom no meu computador Né? Eu tenho um suporte técnico Muito legal Que é o pessoal ali da Da NoLag Que me dá, né, mano Eu tenho uma parceria com eles Eu faço um... Né, mano E então é o seguinte Eu tenho uma... Eu tenho uma... Uma proteção muito boa Não abram links Que vocês não sabem o que que é E não abram páginas Que vocês também não sabem E deixa aberta, velho Só de você abrir uma página De game, por exemplo E deixar aberta ali No seu computador Por 10 minutos Os caras conseguem hackear Toda sua conta, entendeu? Então não façam isso, beleza? Crash, a vanzinha virou carro de verdureiro Virou Tio Luan Que pena que é mod Que pena, né, mano? Let's play, que ele só vem pra você E o Moisés Belis Gamer Se inscreva no meu canal Lá tem a atualização De My Summer Car Aí, rapaziada Pra quem quiser O My Summer Car atualizado Né, na versão nova E... Eu não sei Eu não baixei Eu tô falando porque ele Ele que... Ele que comentou aqui Então, ó Pra quem quiser baixar Entra aqui no canal Do Moisés Belis Gamers, ó E tá aqui Baixar nova atualização Com novo trabalho e tal Ó Gratuitamente, beleza? Então, vocês entram aí No canal do Moisés Vai tá na... Vai tá o canal dele Vai tá aí no último... No comentário Desse último vídeo Aqui, ó Vai tá nos comentários Aqui, ó Do último vídeo Do Improving FPS Eu vou terminar de arrumar Minhas coisas Porque, mano Estou partindo Estou vazando Espero que vocês Tenham um bom final de semana Espero que vocês Né, mano Se divirtam bastante Porque, né, mano É... O que adianta, né A gente viver a vida, né Em função de trabalho Ninguém merece, né, velho Então Se divirtam bastante Agora são Dez horas da manhã Vou arrumar minhas coisas Aqui Vou terminar Fazer os negócios Que eu dei pra fazer Comprar nos negócios Que tem que comprar lá Aqui perto, né, mano Porque sempre tem Sempre vai viajar, velho Pode ser um hotel Mais top que for Mano Você nunca vai ter tudo Que você precise Então, mano É daquele jeito E eu quebrei meu óculos escuro Eu tô precisando de outro também Então tô indo lá pra isso Beleza, beleza Vou ficando por aqui Obrigado, obrigado Eu fui, manos